Oi amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, com mais uma resenha capilar realizando a aplicação juntinho aqui com vocês. Já vi o texto desse produto, porém hoje eu queria trazer esse vídeo diferente, esse vídeo mais íntimo e vocês, vocês and I, que é babado, confusão e gritaria na pracinha. Como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu trago a resenha de escala maionese. Gente, aqui no canal tem dois vídeos há um tempo, certo? De versões de escala, certo? Maionese. E essa aqui é uma versão atualizada com embalagem nova e formulação nova também, certo? A marca lançou esse botão aqui. Na verdade, a escala vem lançando outras coisas, outras potes, com embalagens novas ou versões com formulações diferenciadas. Eu sei que vocês estão pedindo. Gente, já faz um bom tempo que a escala lançou banho de cristal, banho de cristal, que me faz sonhar, faz de minha estrela, que eu já sei brilhar, porém não chegou por aqui ainda e pra comprar no site o FET não compensa, tá? E eu vi no mercadinho esse pote e me custou R$7, alguns centavos, então a escala vocês encontram nessa variação de preço R$5, R$6, R$7, até R$10, é um precinho super, hiper mega em conta, tá? Potão de 1kg, liberado para a técnica Snow e Low Pool, certo? Livre de uma série de babados, livre de parabéns, petrolatos, silicone, etc. Indicado para todos os tipos de cabelos. Gente, a embalagem é parecida assim, a corzinha é a mesma, né? E o cheiro também, a fragrância é o mesmo. A fragrância é o mesmo, ótimo, a fragrância é a mesma. Tá? As outras maioneses. E o cinto. Já tenho testado, como eu falei pra vocês. Mamãe também tá testando, enfim. Tô aqui com o cabelo lavado, mas antes de continuar com o vídeo, cachorro latindo. Tá chegando aqui no canal, faz o quê? Se inscreve e ativa as notificações, porque sempre que eu postar novos vídeos... Cachorro latindo. O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal, é sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo. Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade. Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas. Em todas as suas redes sociais, eu ficarei extremamente agradecido. Aqui embaixo, aqui embaixo, tem um botão com o nome Inscrever-se. Se esse botão estiver vermelho é porque você não está inscrito ou nem inscrito nesse canal. E fazer parte da família Diamond, se inscreve. Será um prazer enorme ter você por aqui. Quer ficar mais pertinho de mim, quer me seguir meio que em tempo real? Me segue no Instagram, arroba Denison Diamond. Tô postando tudo em primeira mão por lá. Me segue por lá, beleza? Gente, vamos embora, tá? Este turbante aqui é o turbante da Pinapol, o Bye Bye Volume. Que eu gosto de deixar no meu cabelo pra retirar o excesso da água, certo? É babado. Temos aqui um cabelo limpo. Temos um cabelo limpo. Vamos começar aqui a aplicação do creme, tá? Gente, a textura é uma textura muito babadeira, tá vendo? Olha lá. Não cai da embalagem, hein? Vocês lembram de Scala antigamente que Scala era bem fluido, né? Você fazia assim, era bem líquido. Já faz um tempo que eles estão lançando fórmulas mais consistentes, tá? E vamos embora aplicar aqui. Essa formulação, diferente das outras, tem o extrato de cenoura, tá? Na sua composição. E o extrato de cenoura é riquíssimo em vitamina A. Então encontramos o extrato de cenoura na sua fórmula. Encontramos também o extrato de amaranto, o extrato de babado e de confusão. E de gritaria na pracinha. Gente, o creme tem uma textura muito boa, tá? É só ouvir e lhe usando delicadamente. Essa versão também, a formulação deles, você pode utilizar tanto como creme de tratamento, certo? Também com creme para pentear. Na verdade, ele é um creme multifuncional, certo? Você pode utilizar como creme de pentear, certo? Como coaxe, que é a higienização do fio e couro cabeludo com o creme. Você pode usar para condicionamento rápido, certo? Aplicou, deixou dois minutinhos e enxagou. Caso você queira, um com o enxeramento mais profundo. Que é a forma que eu estou aplicando hoje. É só aplicar o produto, certo? Inovar delicadamente. E aplicar uma touca laminada. Ou aplicar uma touca plástica, uma bolsinha. E deixar por um tempinho maior nos fios, certo? É babado. É óbvio que você também pode utilizar para fazer o quê? Pré-poo, pré-shampoo, certo? É uma ótima opção. E, gente, como vocês podem observar, o creme, olha. Super, hiper, mega, desmaiador, certo? Venho aqui, enluvando delicadamente o cabelo já vai. Desembaraçando. Cosmeticidade babadeira. E vamos lá ver o que a marca nos conta sobre esse produto. E, meus amores, a maiolese capilar nutritiva da Scala, certo? É um produto que é enriquecido com mel de cenoura, extrato de amaranto e óleo de rícino. Tem como proposta doar força, brilho e desembaraço aos cabelos. Gente, olha que babado. A marca informa que o mel de cenoura, certo? Que é um blend à mistura do melato de cana mais o óleo de cenoura. Que prevê o envelhecimento dos fios danificados. Auxiliando também no crescimento saudável. Possui o extrato de amaranto, que repõe aminoácidos, melhorando a penteabilidade dos fios. E o nosso bom, velho e super conhecido, o óleo de rícino, certo? Que fortalece, auxilia no combate à queda e à quebra dos cabelos. Na sua formulação, ainda encontramos o extrato de amido de milho, certo? O ésteres de manteiga de karité. Panthenol, que tem ação hidratante. E o ácido cítrico. Amores, eu vou mostrar uma babada aqui pra vocês, que é a realidade da vida, né? Minha unha. Essa aqui tá pintada com base, porque essa aqui tá rachada faz um tempo, essa minha unha. Ela rachou lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. E eu vim fazendo várias comadas de base pra ela ir crescendo, crescendo, pra eu poder deixar ela, né? Pra poder cortar, na verdade. Gente, essa unha lá tá rachada. Olha isso. Que agonia. E quando eu tava eluvando, o cabelo entrou aqui. Pense no estresse. Então, amores, eu apliquei aqui, certo? Uma tonquinha plástica. Eu vou deixar aqui o tempo de ação, que é o tempo que a marca sugere, que é o tempo de 15 minutos. E se eu não deixar 20, porque acontece. Cortei, tá? Cortei a unha, porque tava me agoniando. Gente, tava muito, muito, muito. Mas, enfim. Unha pra lá, é babado. Tô com todas as unhas grandes. Menos essa. Tá legal, tá legal a unha. Então é isso, amores. Depois eu vou enxaguar e volto pra gente continuar com o vídeo. É babado. Meus amores, voltei aqui com o meu cabelo certo, seco, batido, secador, após 15 minutos. Com o produto no meu cabelo, foi o período de pausa que eu passei. Hoje eu passei certinho. 15 minutos. Depois eu enxaguei. Gente, é babado. Creme super, hiper, mega, desmaiador na aplicação. Creme super, hiper, mega, desmaiador no momento do enxague. Enxaguei 100% do produto. Retirei o excesso de água com a toalha. Apliquei termo protetor. E bati secador, certo? Puxando levemente com a escova. Porque a minha raiz tá dando uma subidinha. E vamos lá, né? Vamos bater um papo. Vamos conversar. Eu fui ver minha resenha. Eu fui assistir a minha resenha das versões antigas. Eu resenhei a versão da maioridade nutritiva. A primeira versão, certo? Que era a versão que não era vegana. Porque tinha albumina, que é um derivado certo de animal. No caso do ovo, né? Testei a versão vegana, certo? Esse produto aqui é vegano, tá? Vegano. Então eu testei as duas versões. E assistindo a minha resenha e olhando pro meu cabelo, eu percebi que de fato meu cabelo naquela época, o produto se comportava dando um efeito de hidronutrição. Um efeito hidratante com um leve toque de nutrição, certo? Então naquela época, vamos voltar a três anos atrás, pra lembrar de como era meu cabelo. Eu vou deixar essas resenhas linkadas aqui no card pra vocês assistirem com os próprios olhos de vocês. Mas é bom falar, né? Eu babado. Então meu cabelo era um cabelo que eu tinha progressiva ácida naquela época, certo? Eu tinha raiz bem oleosa. Tava com um ombre... Com a raiz bem escurona e com o ombre que eu fiz em casa mesmo, de qualquer forma, enfim. E hoje temos aqui outro cabelo, né? Temos um cabelo que eu não tenho mais progressiva. Na verdade, ainda tenho resto de progressiva de formol aqui nessas pontas que eu estou cortando. Meu cabelo hoje é alisado com AMP da Granda, certo? Pra quem não conhece, pra quem não sabe, aqui no canal tem vídeos sobre o alisamento que eu faço no meu cabelo. Eu não faço mais progressiva, eu faço alisamento com AMP, que é o tioglicolato de AMP da Granda. Tenho cabelo descolorido, assim, né? Descolorido de fato, né? É babado, então assim, o meu cabelo é outro. E hoje, o efeito desse produto dado no meu cabelo é um efeito distinto. Eu sinto o efeito apenas hidratante. Como acho que aqui a marca informe que é uma maionese nutritiva, como acho que na sua composição encontramos ativos de nutrição, pro meu cabelo, tanto hoje quanto com os outros testes, eu sinto o efeito hidratante. Para o meu cronograma capilar, este produto se encaixa na etapa de hidratação. Isso pode acontecer porque as características do meu cabelo são outras, certo? As condições do meu cabelo são outras atualmente e por conta também da formulação do produto que é outra. Então assim, só testando a outra versão pra ver se vai dar o efeito de antes ou não. Porém, este produto aqui, certo? Com os testes que eu fiz em meu cabelo, eu sinto o efeito hidratante. Conta aqui pra mim nos comentários qual foi o efeito que esse produto deu, se deu o efeito hidratante, se deu o efeito de nutrição, qual foi a pegada deste produto pra você, beleza? Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer as minhas ondas, porque eu preciso finalizar esse vídeo bonitinho e eu vou sair, que eu preciso pegar uma encomenda, tá? Então é basicamente isso, o vídeo foi esse. Então é um vídeo assim, bem bafo, total. E vamos embora, porque, né? O foinho é grande. Então, amores, voltei aqui com o meu cabelo, certo? Com as minhas ondas feitas, porque eu vou sair, gente. Hoje não parou aqui de chegar encomenda, de transportadora, correio, tarará, tarará. Gente, eu fiz vídeo de favoritos. Favoritos não. Favoritos também, recentemente. Mas eu fiz vídeo de novidades, de comprinhas e recebidos. E já chegou uma porção de coisa só hoje. O correio veio uma vez e transportadora veio duas vezes. Então, tem mais algumas coisas aqui já. Tá acumulada, mas eu vou esperar acumular mais coisas. Caso vocês queiram, eu mostro pra vocês. Lembrando que sempre mostro no Instagram, então quer ficar por dentro de tudo em primeira mão, me segue no Instagram, beleza? Voltando aqui para o cabelo. Gente, hidratação, tá? Hidratação genuína, ao menos, para o meu cabelo, certo? É esse efeito que eu tenho. Cabelo super flawless, soft, super levinho. O cheiro fica no cabelo muito suave, gente. Muito suave mesmo. Uma fragrância muito suave. E uma fragrância que eu gosto. Inclusive, eita, a luz agora vai estourar. Eu não sei se é loucura da minha cabeça. Comenta aqui abaixo. Dei, você está louco. Mas eu acho que essa fragrância, ela tem uma coisinha só mais docinha. Mas é uma coisa muito sutil, tá? Só pra quem tem o nariz realmente treinado com os produtos da Scala pra perceber. E a luz estourando pra variar. Amores, então, produto super, hiper, mega aprovado, certo? Eu já curtia bastante as versões anteriores do maionese da Scala. Da maionese da Scala, na verdade, certo? E essa versão nova também estou amandotou, gente. Produto super, hiper, mega bacana. Produto, certo? Multifuncional, baratinho, liberado pras técnicas. Vegano, então, assim. Se você testou, comenta aqui qual foi a performance. Denny, eu achei maravilhoso. Denny, eu achei o terror da Babilônia esse produto. Comenta aqui a sua experiência. Ela é super, hiper, mega importante. E cada cabelo reage de uma forma diferente. Gostei bastante que essa versão aqui veio com uma fórmula diferenciada, certo? Eu tenho aqui esse blend. Scala arrasou, né? Esse blend de ativos, que é o mel, certo? O mel de cenoura. Que é o blend do extrato de cana-de-açúcar mais extrato de cenoura. Entre outros ativos, super, hiper, mega hidratantes e nutritivos. O close aqui no meu cabelo, olha. Tá vendo? Cabelo super levinho. O cabelo tá super, hiper, mega macio. E, gente, parece um algodão de tão levinho, tá? Desde a raiz até as contas. As contas super seladas. E eu vou embora, amores. Que eu vou ter que sair. Que eu vou ter que pagar a conta. Vou ter também que pegar uma encomenda. E é sobre isso, tá? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Eu tava com saudade de fazer esse formato de vídeo assim, né? Mas, né? Linear. Sabe? É babado. Só a gente que grava. E a gente mesmo acredita que a gente sabe a métrica, a mecânica. Mas é isso, meus amores. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho